Bem-vindos ao canal Aqui Por Aí! Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a nossa experiência com o cancelamento da URB. Se você quer saber o que aconteceu, não sai daí! Bom, pessoal, hoje eu vim aqui pra contar então essa experiência que a gente teve com a URB, até porque é bem comum lá no meu Instagram e mesmo aqui no YouTube o pessoal me perguntar se eu acho que vale a pena e que é seguro comprar com a URB, já que eu já contei por aqui que a gente já fez viagens através da URB. Bom, a gente viveu então essa experiência recente de um cancelamento e eu vim contar a nossa experiência. Tudo começou aí então no início de 2020, quando apareceu uma promoção da URB pra Miami. Eram sete dias em Miami com hospedagem por R$ 1.099. Bom, a gente achou essa promoção muito boa e como a viagem era pra outubro de 2021, a partir, na verdade, de outubro de 2021, a gente achou que valia a pena comprar esse pacote porque até chegar em outubro de 2021, a pandemia já estaria solucionada, digamos, as fronteiras reabertas e a gente poderia viajar tranquilamente. Afinal, tinha mais de um ano, quase um ano e meio pra frente. Compramos o capacote e tudo bem. Sai, caralho! É bonitinho, ele tá indo fora do outro lado, ele tá bonitinho. Ele não é uma zoaninha, ele não é bonitinho. É bonitinho. Você não é convidado do vídeo, retire-se. Caceta. Tá, fica comendo a folhinha aí, mas fica quietinho, não voa. Porém, chegando 2021, vocês sabem bem que a pandemia não foi solucionada, pelo menos não 100%, né? E até o meio do ano, as fronteiras, especialmente aí dos Estados Unidos, seguiam fechadas. E aí a URB deu uma opção, então, de alterar a data. Então, a viagem que seria pra acontecer aí a partir de outubro de 2021, você podia optar, alterar pra março de 2022. A partir de março de 2022. Diante da situação que a gente tava vivendo, está vivendo ainda, a gente achou por bem trocar, então, nossa data e colocamos novas datas pra março de 2022. Até aí tudo bem, era esperar e ver o que ia acontecer. Porém, passados os meses, a gente teve algumas alterações aí de planos e de projetos pro nosso ano de 2022. E essa viagem pra Miami acabou ficando aí no meio do caminho e nos atrapalhando um pouco, porque de uma forma ou de outra a gente ia ter que estar aqui em março pra poder embarcar pra Miami. E a gente tava com dificuldade, então, de planejar o nosso 2022 com essa viagem incerta ainda no meio do caminho, porque a gente alterou as datas, mas ela não era uma viagem confirmada. E aí a gente achou por bem, então, cancelar. Não é dessa vez que eu vou ver o Mickey em Orlando, nem visitar Miami, tudo bem. Esse dia ainda há de chegar. A gente achou melhor cancelar o nosso pacote, deixar ir pra uma outra vez e seguir com os nossos novos planos. E aí é o momento que sempre dá aquele medinho, né? A parte do cancelamento, porque comprar sempre é muito fácil, mas cancelar os serviços, as coisas que a gente compra, sempre é a parte mais difícil. E é por isso que eu trouxe a minha experiência pra vocês. Bom, primeira coisa, entramos, então, aí no site da URB, verificamos lá em Minhas Viagens, encontramos o pacote que estava lá em andamento, e lá mesmo tinha uma opção de cancelar online. Nós apertamos, então, aí escolhemos essa opção. Ele perguntou o motivo pelo qual nós queríamos fazer esse cancelamento. Aí ele traz aí algumas opções. A gente escolheu aquela que se adequava mais com o real motivo que a gente tinha. E, então, pedimos o cancelamento. Aí ele ainda te pergunta se você quer receber esse reembolso através de um crédito na URB pra novas compras, né? Pra uma compra, de repente, um novo pacote no futuro. Ou se você quer receber o seu reembolso em dinheiro. A gente escolheu a opção em dinheiro. Então, o URB informa que ele tem até 72 dias úteis pra fazer esse reembolso. O que, naquele momento que a gente estava cancelando, seria lá pelo dia 19 de janeiro de 2022. Então, que nós teríamos que até lá ter recebido esse reembolso. Não tem o que fazer, né? É o que tem, como normalmente diz o meu marido. É o que tem. Bom, assunto resolvido. Deixa assim. A gente vai cuidando até 19 de janeiro. Se não acontecer o reembolso, a gente, então, faz contato de novo com a URB. Só que, pra nossa surpresa, em menos de uma semana de cancelamento, o reembolso foi realizado. Então, o assunto já está resolvido. Conseguimos realizar o cancelamento do pacote. Já recebemos o reembolso de 100% do valor. Tudo certo. Então, pra quem sempre me pergunta se vale a pena comprar com a URB, se é seguro, eu deixo aqui a nossa experiência. Tanto quando nós viajamos com a URB, que foi tudo certo, quanto agora que a gente teve essa opção e precisou, então, cancelar o nosso pacote, também foi tudo certo. Então, se você me pergunta se é seguro, pra nós, até hoje, foi super seguro, super tranquilo. E eu sigo indicando a URB como uma opção aí de pacotes pra viagens. Bom, gente, é isso. Espero aí que a nossa experiência tenha servido pra vocês de alguma maneira, que tenha ajudado aí alguém que estava com medo ou na dúvida em relação à URB. E se você ficou curioso de quais são os nossos projetos e os nossos planos pra 2022, eu convido você a colar aqui no canal, se inscrevendo e ativando o sininho pra ser avisado, então, sempre que eu postar aí um novo vídeo. Não deixa também de curtir o vídeo de hoje, compartilhar com os seus amigos pra ajudar o canal e até o próximo!